Gente, eu tô empolgadaço. Primeiro porque os vídeos de Guerra Infinita estão indo muito bem. E segundo porque eu tive uma teoria sobre Guerra Infinita 2 muito, mas muito, muito foda. Tanto que eu tô até gravando aqui no carro já antes de chegar em casa. Não façam isso, eu não gravo vídeo em casa. E vocês devem estar se perguntando o que esse negócio que eu tenho na boca é herpes. Provavelmente eu peguei herpes de algum modelo internacional. Eu fui gravar um comercial e aí passaram um batom brilho na minha boca e eu voltei com isso pra casa. Espero que seja de algum modelo internacional. Então, mas eu tô empolgadaço com a teoria pra Guerra Infinita 2. Peraí, tem um carro querendo frear aqui na minha frente. É, calma, calma. Oh, puta que pariu. Não! Tô bem. Eu tô aqui empolgado, pois hoje, enquanto eu gravava o Boteco Nerd, o meu cérebro começou a trabalhar, finalmente, e eu formei uma teoria muito plausível sobre como pode ser a segunda parte de Vingadores Guerra Infinita. Esse vídeo vai ter um monte de spoiler, não tem como eu explicar a minha teoria sem contar algumas coisas que aconteceram em Guerra Infinita, estejam avisados, daqui pra frente vai ter vários spoilers. Aliás, eu fiz um vídeo apenas com spoilers que tá virando 100 mil visualizações e isso comprova que vocês gostam sim de spoilers, tem muita gente, mas muita gente mesmo que não se importa com isso. Teve gente que reclamou, sim, mas a grande maioria me agradeceu, teve um lá que disse que viu quatro vezes o meu vídeo antes de ir ao cinema, teve outro que agradeceu dizendo que as pessoas ansiosas precisam de spoilers. Eu não curto muito receber spoilers, principalmente aqueles que estragam a experiência, mas eu entendo quem gosta. Tanto que nos grupos do Nerd Rabugento no Whatsapp a regra é apenas de uma semana para filmes ou séries. Durante uma semana ninguém dá spoiler, depois de uma semana tá liberado, uma semana é tempo suficiente para alguém assistir a qualquer coisa. Mas eu não estou aqui para falar sobre spoilers, estou aqui para falar sobre a teoria que eu formei. Mas antes de falar sobre ela, eu estou aqui com esses três tomos de Thanos Revelação Infinita, Relatividade Infinita e Final Infinito no Plástico novinhos, e eu vou fazer uma brincadeira lá no meu Instagram, o link está na descrição do vídeo, você clica, vira seguidor, é grátis, não vai doer nada. Assim que este vídeo aqui for ao ar eu vou soltar também um vídeo no meu Instagram com a última pergunta, sim, a última pergunta hoje vai ser lá no Instagram e o seguidor que me mandava por lá a melhor resposta vai ganhar esses três tomos de uma vez. Então chega de enrolação e lá vamos nós para a minha teoria. Se você já assistiu A Guerra Infinita sabe que Thanos conseguiu todas as joias do infinito e na cena final ele está sentado olhando o pôr do sol com um sorriso de satisfação no rosto por ter conseguido atingir o seu objetivo, que era eliminar metade da vida do universo. Voltando um pouco no filme, a gente sabe também que o Doutor Estranho viajou por 14 milhões e 605 futuros e descobriu que em apenas um os nossos heróis derrotariam o Thanos. Na cena em que Thanos derrota o Homem de Ferro, o Doutor Estranho entrega a joia do tempo para ele e o Estranho consegue fazer com que o Thanos poupe a vida de Tony Stark. Depois que o Thanos parte, o Doutor Estranho diz que ele precisava entregar a joia. Essa cena especificamente poderia ser a chave para a solução do enredo do segundo filme. No meu vídeo de spoilers eu faço a seguinte aposta. Eu faria a seguinte aposta, o Doutor Estranho viu o futuro, ele sabe que existe um futuro onde os heróis derrotam Thanos. Provavelmente ele se sacrificou para salvar o Tony Stark, porque o Tony Stark deve ser o salvador no segundo filme. Eles devem conseguir a manopla do infinito, que não está na mão do Thanos na cena final, isso provavelmente com a ajuda do Adam Warlock, que sequer foi citado em Guerra Infinita. Com a manopla o Tony deve voltar no tempo e salvar todo mundo, e talvez o Tony morra no próximo filme, ou talvez, sei lá, seja o Capitão América que faça esse sacrifício. Só nos resta esperar. Nesse vídeo eu cometi um errinho porque eu falei que o Thanos estava sem a manopla. Na verdade, na cena em que ele entra na Joia da Alma e encontra Gamora ele está realmente sem a manopla do infinito, mas depois na cena final ele está com a manopla toda detonada, mas ele está com a manopla sim. Ok, essa realmente era a minha aposta e o caminho mais óbvio a seguir. Era. Na internet está rolando uma teoria que desde que eu ouvi eu achei meio furada de que os heróis estariam vivos em outro lugar, na Joia da Alma, algo assim, e seria assim que eles voltariam para o próximo filme. Furadíssima essa teoria, pois o objetivo do Thanos era eliminar metade da vida do universo, não armazenar almas no HD para usar depois. Tanto que na cena em que ele entra na Joia da Alma, depois de receber a martelada do Thor, ele se encontra com a Gamora dentro dela. E só está a Gamora lá, pois ela foi o sacrifício exigido pela Joia. Simples assim. O resto do universo morreu, e morreu mesmo. Se os heróis estivessem sentados numa salinha no limbo esperando a vez de voltar eu ia chamar aos roteiristas de preguiçosos idiotas, coisa que eles aprovaram não ser com o roteiro de Guerra Infinita. Aí hoje, enquanto eu gravava o Boteco Nerd com o Alan e o Danilo, eu tive uma epifania. Epifania é do grego epifaneia, podendo ser traduzido literalmente como manifestação ou aparição, é uma súbita sensação de entendimento e compreensão da essência de algo. Também pode ser um termo usado para a realização de um sonho com a difícil realização. O termo é usado no sentido filosófico e literal para indicar alguém que encontrou finalmente a última peça do quebra-cabeças e agora consegue ver o todo. Pois é, eu tive uma epifania sobre um filme de super-heróis, quer coisa mais nerd do que isso? Aliás, o Boteco Nerd deve sair amanhã mesmo, então fica ligado, eu tenho a tal epifania na terceira parte do Boteco Nerd. A gente estava comentando sobre o filme, discutindo especificamente sobre a cena pós-créditos, a cena em que o Nick Fury começa a desaparecer e antes disso ele pega um page que era uma maquininha de mandar mensagens muito comum nos anos 90, coisa que só os mais velhos têm ideia do que seja, e manda uma mensagem para a Capitã Marvel. O tal do aparelhinho tinha uma configuração diferente, para mandar mensagens para o passado talvez. Ok, até aí tudo bem, essa cena seria a chamada óbvia para o filme da Capitã, que vai estrear no ano que vem, antes da segunda parte de Guerra Infinita, uma chamada natural dentro dos filmes da Marvel. Eis que nesse ponto meu cérebro explodiu. Os heróis não vão recuperar a Manopla do Infinito e voltar no tempo para resolver todos os problemas, vencer o Thanos, trazer todos os heróis mortos de volta. Não vão. Quando os irmãos Russo, os diretores do filme, afirmaram diversas vezes que Os Vingadores Guerra Infinita era um filme fechado, a gente ficou com o pé atrás. E depois de assistir ao filme a gente fica com a nítida sensação de que era apenas uma jogada genial para esconder o final, para evitar spoilers e tal. Mas não. Guerra Infinita é sim um filme fechado. Acontece que a deixa do Doutor Estranho de ter visto 14 milhões e uns quebrados de futuros foi uma tremenda ilusão para tirar a nossa atenção do verdadeiro ponto de virada. Não foi a sobrevivência do Tony Stark a chave para a solução do futuro. Enquanto você olhava aqui, as coisas aconteciam aqui. O verdadeiro ponto de virada estava o tempo todo na mensagem que o Newt Fury envia para o passado. É aí que está a viagem no tempo que vai resolver tudo. O filme da Capitã Marvel está sendo desenvolvido desde 2013, exatamente no ponto em que os irmãos Russo assumiram Guerra Infinita. E ela nem é uma das personagens principais da Marvel, é de segundo escalão, logo naturalmente ela não chamaria muito a atenção do público. E vejam só, o contrato de Billie Larson, a atriz que vai interpretar a Capitã Marvel, prevê apenas um filme. Fato que ajuda a estabelecer essa minha teoria. Então a mensagem enviada pelo Nick Fury para a Capitã Marvel no passado vai avisá-la sobre o que aconteceu no futuro e assim ela vai ter tempo para modificar algo. E o meu chute seria a Capitã Marvel vai buscar Adam Warlock para que ele enfrente Thanos. Como é que uma personagem poderosa como a Capitã Marvel passou incógnita até agora no universo cinematográfico da Marvel? Ainda mais se o filme dela se passa nos anos 90. Como ninguém sabe da existência dela? Ela partiu pelo espaço e nunca mais voltou? Ela morreu? Porque ninguém além do Nick Fury sabe sobre ela. O que você acha que poderia ter acontecido? O Doutor Estranho viu sim o futuro. Ele sabia que ao deixar o Thanos vencer o Nick Fury mandaria a mensagem para a Capitã Marvel. A Capitã Marvel vai receber a mensagem no passado e saber o que fazer para resolver o problema. Acredito que ela vai acordar Adam Warlock, o único ser capaz de derrotar Thanos. E aí ela vai ou definitivamente ficar no espaço ou morrer. E assim Guerra Infinita 2 recomeçaria do zero com os nossos heróis vivos enfrentando uma nova ameaça que quer destruir o mundo para variar, todos vivos e saltitantes em uma linha do tempo completamente diferente, com Adam Warlock nela. E aí, curtiu a minha teoria sobre Capitã Marvel e a Guerra Infinita 2 ou achou muito viagem? Acha que eu estou muito errado ou posso estar muito certo? Se a minha teoria está certa ou não, a gente só vai descobrir em 8 de março de 2019. Hoje a brincadeira vai ser diferente. A última pergunta hoje vai ser lá na minha conta do Instagram e a melhor resposta para ela vai ganhar essas três edições de Thanos. Thanos Revelação Infinita, Thanos Relatividade Infinita e Thanos Final Infinito. Lembre-se, você precisa ser seguidor do arroba castrezana no Instagram e você deve deixar sua resposta lá, não aqui no canal do Youtube. E você tem até às 11 da noite do dia 30 de abril para deixar sua resposta. Eu vou escolher e anunciar o vencedor do dia 1º de maio e pelo Stories, então fica ligado, vai lá, segue, manda sua resposta e aguarda. Eu vou ser sincero, eu quase fiquei com esses tombos aqui para mim, porque eles são bem legais e eu acho que é isso aí. Se você é novo no canal, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer.